E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um novo vídeo aí pra vocês De novo, de novo, de novo, outra vez, na verdade, de novo, foi semana passada O sorteio da medalha, que tá aqui do meu lado e nunca quer ir pra vocês Essa medalha aqui, essa mesma aqui, deixa eu ver onde que tá a outra aqui Estamos desde a virada tentando sorteá-la pra vocês, deve tá aqui também Tem ela aqui também, é tudo a mesma medalha, pessoal Nunca vi um brinde tão difícil sair daqui dessa casa Vamos lá Então o último sorteio, deu 47, 0,47 no caso, ninguém ganhou Então estava aqui, deixa eu só pausar, tirar o áudio aqui pra gente não ficar um áudio duplo em cima Já mostra a medalha pra vocês também, pessoal Muito bem que vocês já estão cansados de ver aqui, ó Deu 107 comentários, aí todo mundo, cada um comentou seus números Tá aqui, ó, pessoal Tá, lembrando que quando vocês for comentar, sempre olhe se ninguém comentou mais abaixo Cada um comenta só 3 números por... Por conta, tá? Por pessoa, na verdade Então aí, coloca seus 3 números, por exemplo, como foi colocado aqui Vamos abrir o Word pra vocês entenderem Muito bem que eu já expliquei um monte, né? Mas vamos lá, vai que tem gente nova aí Vai que você, primeira vez, vai estar digitando seus números e vai ganhar Então, cada um digita, a última vez deu 0,47 Se eu tivesse digitado assim, alguém teria... O que que eu fiz aqui? Ah, vamos lá 98, vamos botar o tamanho da fonte Que a gente consegue visualizar melhor Isso aí Vermelho ainda pra... Coloca lá seus números Quero 0,47 Quero 7,85 E quero 9,87 Beleza? Essa é uma simulação Vai lá e coloca seus 3 números E se ganhar vai ser pela Loteria Federal, gente Pra quem ainda é novo no ramo, vamos mostrar também Aqui, ó, Loteria Federal Então você vai lá Se não, no dia do sorteio, né? Pode digitar números até... Sorteio vai ser quando? Já que falamos no dia do sorteio, já explico Já dico o dia do sorteio também A gente vai pegar o primeiro prêmio da Loteria Federal Os últimos 3 números Que foi o que a gente usou como exemplo lá Ninguém ganhou dessa vez O sorteio vai ser quando? Vai ser... Dia 23 Então, máximo até as 18 horas Dia 23 você pode digitar seus 3 números ali Lembrando que cada número tem que ter 3 dígitos, tá? Se for digitar... Por exemplo, se quer o número 1 Digita Então, 0, 0, 1, tá? E não somente o número 1 Senão eu não vou saber se é... Se é 1 Se você quiser 100 ou se você quiser 111 Então, digita sempre com 3 dígitos, tá? Beleza, galera? A medalha você já sabe qual vai ser, tá? Já tô... Cansado de mostrar ela E vocês nunca ganham Mas é essa aqui, ó Então, já vamos ver se aparece fotinho dela aqui Pra não ter que abrir as fotos lá Aqui, ó É essa mesma medalha aqui, ó, gente, ó Então, aí está ela, ó Se é foto do vídeo anterior Aí está, então, a medalha pra vocês, gente Vamos fechar o vídeo anterior Simples, entenderam dúvidas? Deixem nos comentários Gente, dessa vez Tentem ganhar essa medalha Torço, façam alguma coisa Pra ganhar essa medalha aqui Faz um tempão que está aqui do meu lado E ninguém ganha ela Aí tô toda semana Tentando dar de graça pra vocês A mesma medalhinha E ninguém ganha Tem mais um monte de moeda Que já separei aqui Pra fazer sorteio pra vocês Tem até de prata Que acabou de cair aqui Tem até moeda de prata Que eu separei pra vocês aqui Pra fazer sorteio E está aqui parada Porque tá na fila pra sair E não quer sair, gente Então, beleza, galera Boa sorte a todos Mais uma vez Então, sorteio de sábado E até a próxima